E aí gente, tranquilo, é o seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Nanatsu no Taizai Adon Essa série aqui que vocês estão gostando muito, então gente, a meta pra todos os vídeos de Nanatsu é mil likes Então vamos deixando mil likes aí, que isso é muito importante, tá bom? Lembrando pra vocês, meu Instagram tá aí na descrição, a meta pro final do ano é 10 mil seguidores Será que vocês me ajudam a chegar a essa meta? Seria de grande importância, seria de grande ajuda na verdade, né? Gente, é o seguinte, pra quem não assistiu o último episódio, a gente conseguiu a nossa marca do clã demônio, né? Agora somos do clã demônio, olha aqui na nossa testa, estamos com a marquinha do Meliodas, aquela braba pelas trevas Nosso olho até mudou, nossa expressão tá mais morta, tipo... É, é tipo isso, é o cara que eu fiz agora, né? Mas mano, gente, é o seguinte, demorou pra bexiga pra fazer essa marca, tá bom? O episódio foi meio chato, mas eu acho que é bom vocês conferirem, porque lá eu mostrei os crafts Lá eu mostrei como é que faz cada coisa, como é que consegue as manas demoníacas, né? Então vai lá e assiste, que tá aqui no card junto com a playlist e o último vídeo, tá bom? Caiu aqui, eu tive que consertar Mas gente, é o seguinte, hoje o vídeo não é nada diferente, né? É um vídeo mais... como é que eu posso explicar pra vocês? Mais craft também, né? Porque como eu quero ficar full Meliodas aqui, a gente vai precisar fazer uma coisinha que falta aqui do Meliodas também Que no caso é a Lost Vial, eu acho que é assim que fala, deixa eu dar uma olhada aqui Lost Vane, Lost Vial, não sei como é desse aqui E cadê ela? Aqui ó, a Lost Vane, é a Vane Pra isso a gente vai precisar de mais negocinho do mal aqui, né? Iron e Esmeralda Pela sorte que eu minerei, a gente tem aqui Esmeralda Temos Iron também, até demais E falta isso daqui É, a gente vai ter que voltar no Nether, mano E por que eu tava pressentindo que a gente tinha que voltar no Nether, velho? Mas agora vai ser mais fácil, agora vai ser mais fácil Estamos aqui... Ai! Calma! Segurando lá do banco aqui o negócio, velho Da... da... Ai meu Deus do céu, misericórdia, gente Misericórdia, sinal você ainda... Não tô acostumado, sabia? Não tô acostumado Vamos lá Tudo bom? O bicho entrou no Nether Beleza, olha o negócio aqui, que louco Beleza, entramos Daquele jeito... Calma Alguém bateu Olha, mano Matilda, sofrida, mulher Não é não Pensei que era ela, pensei que era ela Mas gente, vamos procurar aqueles demônios lá de novo Porque a gente vai precisar matar eles Por conta da... Daquele negocinho lá, né? Que pra quem viu o último episódio precisa matar os demônios pra conseguir Mana da escuridão Mana demoníaca, né? Esse negócio aqui Então, vamos embora Aqui tem um lugar aqui atrás que tá cheio de demônio ainda Então, eu não... Quase não consegui matar nenhum, né? Mas a gente conseguiu, né? Deu sorte porque teve um que drogou pouquinhos, gente Misericórdia Amei esse dia Tá, aqui outra coisa que eu vi Eu vi um dos... É... Um anjo do... Qual o nome daqui, né? Do clã do demônio Que é... Que o Meliodas lidera lá, gente Esqueci o nome do... No coisa Mas eu esqueci agora Mas ela tava aqui agora, ó Eu falei no último vídeo o nome dela Olha, um demônio ali, ó Vamos lá Vamos matar ele Porque a gente já tá precisando... Dois demônios Ele tá precisando Vamos lá Matamos um O cara colocou fogo em mim aqui Me dropear, mana Eu quero a mana Venha Morreu, morreu Quanto a gente tá... Onze Mais... Agora eu tô forte Agora vai ser mais fácil Mano, galera Deixa eu demorar pra peste No último vídeo, hein, mano Olha ali, olha ali A Derieri Vamos matar ela Vem Vem, Derieri Vem, Derieri Eu tô com o poder do Meliodas, minha filha Você pode ser do clã demônio Uma dos... Ai, mais fortes lá Mas eu sou o Meliodas Nossa, ela dropeu bem pouco, véi Nossa, que pobreza Tá, vamos continuar matando aqui Que a gente vai precisar de algumas Pra gente fazer nossa Lost Vane Lost Vane Lost Vane E com essa Lost Vane, galera A gente vai conseguir Usar os poderes do Meliodas Eu não sei O que aquela arma nos proporciona, né Mas a gente vai acabar descobrindo hoje, né Esse aqui dropou um, véi Misericórdia Tem uns desse aqui que dropa 15, né Mas esse aqui dropou um Que pobreza Vai Toma 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 Num chacho Num chacho Eu acho que eu falei certo agora Porque eu tava falando muito chacho O pessoal tava ficando bravo comigo Num chacho Eu acho Num chacho Num chacho Eu não sei, galera Eu não sei Tá, mas vamos lá Eita, minha vida Toma cuidado com a vida, galera Calma Ai, meu Deus Calma aí Olha lá Minhas coisas ainda tá ali Vocês viram? Deixa eu comer isso aqui Regenera a vida Nossa, filho da mãe Filho da mãe Matei, matei, matei Dropou? Dropou 28 já 28 Eu tenho madeira aqui comigo Porque senão eu já faço a Lost Vane aqui agora Lost Vane Nossa, tô falando errado Pra perto Tá, vem aqui Nossa Por que eu sempre esqueço alguma coisa, gente? Por que eu esqueço sempre alguma coisa, véi? Tá, deu pra fazer o quê? 3 aqui A gente precisa de quantos? Deixa eu dar uma olhada Quanto a gente precisa aqui Desce Aí vai ser de 6, mano Deu pra fazer 3 É, vai demorar um pouco, galera A gente vai ter que fazer Vai ter que ir atrás Mons Piet Cadê? Cadê? É outro mandamento? É um dos 10 mandamentos É isso que eu tava querendo lembrar Olha os demônios lá embaixo de asa Vamos cair aqui Olha ele aqui Meu Deus Matei um Nossa, tá cheio de mandamento aqui, galera Calma Morre Nossa, esse aqui não vai morrer, não Nossa, chegou mais demônios Mais coisa aqui Calma Morre Nossa, foi explodido Mano Que tenso, galera A gente não tá pronto ainda Pra enfrentar o mandamento, não, galera A gente ainda não tá pronto Pra essa batalha Tá, vamos levar logo as esmeraldas A área de item aqui com a gente É, vamos lá, vamos lá Vamos levar logo as esmeraldas Porque assim é mais fácil pra gente, galera Vamos lá Tá difícil, tá Mas a gente vai precisar pegar Nossa, por que tem uma Vocês viram que eu peguei rapidinho ali do A mana normal Mas quando é a mana do clã demônio Mano, por que demora tanto, véi Não entendo, mano Calma Bora simbora Vamos simbora Eu queria correr um pouco mais rápido, véi Eu corro rápido Mas não é o rápido que eu quero, véi Se fosse aquele speed massa mesmo Aquele speed bolado Seria massa Tá, a gente vai precisar descer lá de novo, galera Tinha dois mandamentos me enfrentando, mano Misericórdia Vamos simbora E é ali embaixo Olha, já vamos aproveitar esse cara aqui Esse demônio Vamos matar ele Matamos Mata esse outro aqui também Vai lá pra baixo Fechou Tem outro demônio aqui Toma 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 Já morre Morreu Diz que não queimou não, né Tá, temos oito aqui com a gente Oito Tem mais demônio aqui Ó, esse demônio tem asa agora Esse deve ser mais forte, galera Esse Esse é mais forte, eu acho, hein Beleza, matei Dez Temos aqui Droga mais, pet Pra que só isso Que me engaja da pet Nossa, isso tá dando dano, hein Pera Pera Nossa Não, 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 não Mano Ele é muito forte Aqui o demônio é muito forte, véi A gente já viu daqui duas vezes, já Ele matou a gente duas vezes Será que é porque a gente tá evoluindo? Ele tá Será que os efeitos estão saindo? Deixa eu tirar Tirei E colo aqui de novo Pronto Vamos ver se os efeitos voltam, galera Mano do céu, véi Ele matou muito rápido A gente tem dez aqui agora Precisa de mais Precisa de seis do negócio lá Ó, tem um demônio ali Mas não vou ali não Porque ele tá Tá fora do meu percurso, véi Vamos embora, vamos embora A gente tem que tentar matar aquele Mano, mas O negócio é difícil, né Os demônios é difícil pra pet Só que, tipo, o que acontece? É Eles dropam um pouquinho, né Um pouquinho coisa, véi Vamos pular aqui Beleza Vida tá regenerando Calma A gente precisa tomar cuidado Tem esses demônios aqui Vamos enfrentar eles Então Ah, mano Essa bola Mano, essa magia Dá muito dano Mano, por que dá tanto dano assim, mano? Que maldita, véi Magia maldita, véi É isso que é Olha o bicho ali Segue de que você mata ele Tem outra aqui em cima, ó Mano, que magia maldita Desses bichos, véi Olha, olha isso, mano Olha isso Que absurdo, mano Para de pegar fogo Peraí Se você atingiu, morreu Nossa, ele quase me matou, véi Ele quase me matou, véi Reginera Será que a gente consegue comer essa mana aqui? Não dá Tá, temos 17 agora Fazer outra craft table aqui Que já tô gastando tudo aqui Craft table Vamos lá 17 Dá pra fazer o quê? Mais um Não dá pra fazer outra É nove, né? Tá, temos quatro aqui Preciso de mais Dois Ai Quem foi a minha situação de magia? Meu Deus Quem foi? Nossa, entrei choque agora, véi Calma aí É, nada aqui por enquanto Vamos usar magia É aquele bicho lá embaixo, ó Olha lá Ó, bicho é louco, véi Nem vou enfrentar ele, véi Que magia miserável dele, hein Pelo amor de Deus Nossa, tem outra ali Meu Deus do céu Ó, vamos Ai Mano, como é que ele me acertou, véi É absurdo Do, do Coisa que eles Caraca, eles estão quebrando minha armadura, véi Ai, também eu tô sem armadura, galera O dano é maior mesmo, véi Bem que eu Ih, bexiga do céu, hein Ai Hum Ahn Não Não precisava dessa agressão toda, né? Não precisava Vamos fazer uma armadura aqui, véi Caraca, que magia chata, mano Hoje vai ser de novo difícil pra fazer os negócios, mano Ô, misericórdia, viu? Vamos fazer aqui Não precisava nem da botinha, né? Não precisava assim, véi Não precisava do capacete O castelário entrou, véi O que que tem aqui? Tira essa botinha aqui da parte Traga a minha de volta Tem um peitoral aqui, ó Coloca esse peitoral aqui, encantado O que que mais que a gente tem aqui? Tem os mais áreas Vamos fazer o que? Uma calça Vamos lá Aqui Brau E foi Vamos embora pro Nether de novo Caraca, a gente tá uma aventura pro Nether, né? Ô, eu só invento coisa difícil, hein, galera Eu só tô inventando coisa difícil Bexiga não ficar parado Tá, vamos embora Tamo rápido, tamo com os efeitos ainda Vamos embora Ah, tem um demônio ali Vou aproveitar pra matar ele Falta pouco, galera Não falta muito, não, véi Falta mais dois, véi Falta mais dois Demônio aqui daquele jeito Entra em bloco É só de voltar Não cai Beleza Nove Mano, ele dropou um, galera Ele dropou um só Olha que absurdo, véi Maçã dourada Que legal, beleza Vou matar mais bicho desse Dropando maçã dourada Tô gostando Como é que eu faço pra subir? Ah É, vou ter que subir pelo mesmo lugar, véi Vamos embora Let's go Agora só enfrentar aqueles demônios lá da peste de novo Tamo com a armadura Tamo com a armadura aqui Agora quero ver a gente morrer rápido Aí a gente vai imã ir rápido, véi E essa situação complica, mano Ah, não sei se vocês viram, mas olha aqui atrás Meu novo cenário de One Piece Muito bom Eu ainda vou colocar minha plaquinha ali no canto Né E ainda também vou colocar Como é que fala? Uma ledzinha ali no canto da parede Pra ficar legal Acho que vai ficar legal pra caramba Demônio ali embaixo De boa na nave Vamos lá Usa magia aqui E Toma Dois Três Três Tamo com doze aqui agora Vamos embora Cadê? Tinha um demônio aqui embaixo, né? Dois Três Ô bichinho do céu, hein? Quero ver Ó, ó Nossa Mano, eles me acertaram a parede, véi Acho impressionante a coisa dessa Nem vão enfrentar esses bichinhos, não Cê é louco, fi Cê é louco Esse bicho é muito brabo, véi Tá, vamos embora Vamos andando aqui Provavelmente apareça mais demônios aqui pra gente, véi Que isso Apareceu um ali na frente Vamos embora Vem a peste Não foi Aí ele vai ficar voando, véi Nem vou nele Deixa eu comer essa maçã E Mata aqui Ok Ué Só fiz comer maçã e bugou tudo, véi Tá, né? Fazer o quê? Vamos embora Usa aqui mais um Toma 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 Vai, bichos Dropa bastante, véi Tem 18 aqui já 20 Fechou Ai Filho da mãe Filho da mãe Toma 1 2 3 4 5 Beleza Dropou 22 aqui Ahn Não tem madeira? Não tem madeira Tá Eu acho que já dá esses 22 aqui pra gente fazer a lost wayne Galera Sai daqui, bicho Cláudio de Deus Sai daqui Que eu tô afim de brigar com você, não Eu tô voltando pro lugar certo, tomara que sim Vamos embora, vamos embora Eu vou enfrentar esse bicho aqui Ah, se eu não mato ele agora Ah, mano, caiu na lava, véi Não acredito que eu dei um tapa no bicho e ele morreu e caiu na lava, véi 23 aqui Foi Cadê aqueles outros lá? Quero enfrentar aqueles outros Cadê? Deixa eu comer Deixa eu comer aqui, mano Tô começando a ficar com pouca vida E os guests tá louco aqui no mapa também, né? O negócio tá louco aqui nessa situação Cadê? Onde foi que eu tinha visto aqueles mandamentos, véi? Calma Aqui Pra cá Pra cá É, galera Nossa Essa missão tá encheio Vamos tentar rodear aqui essa Essa Esse mar de lavas Isso é difícil Mas eu vou morrer Não vou morrer, não Eu vou morrer sim Não, não vou morrer Eu vou morrer, vou morrer Não, não vou Não vou, não vou Morrer Droga Tomara que dei, mano Porque eu voltei aqui à toa Se eu voltei aqui à toa Dá pra dois Dá pra dois Muito obrigado, muito obrigado, galera Muito obrigado Vamos lá fazer a nossa last band 3 aqui, 3 aqui 2 esmeralda Aqui em cima E um iron Fizemos Finalmente Finalmente A gente vai tirar do tesouro sagrado do ban Tamo com o tesouro sagrado do Meliodas O que que aconteceu? O que? Mano, o que que aconteceu? Pera aí Calma Deixa eu tirar essa chuva, mano Calma aí Too good or fall O que que aconteceu? Nossa Ela dá muito dano? Desculpa, galera Mas vamos ter que voltar no Nether Pra gente fazer um teste com essa Lord Band do Meliodas Porque mil que... Agora sim a gente tá aparecendo Meliodas Agora sim a gente tá aparecendo Meliodas Agora a gente tá aparecendo Derrotar todos Todos os mandamentos Todo mundo E ser o mais forte É meu suicida Né? Acabei me matando ali Por conta desse poder Não sei qual era Eu não sei explicar Se é um full counter Mas Se a espada é boa Ela é boa, galera Ela é boa pra caramba Não matou? Ah É fraco o poder, mano De la estreva, hein? Gil Dates Gil Thunder Quer dizer Gil Thunder Morra Vem Toma 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 Às vezes a vida do NPC buga ali, né? Ah, galera Se você estiver perguntando Se eu tô com a mesma camisa Não, eu tô com outra camisa Tá bom Essa camisa é igual A outra que eu gravei Do vídeo passado Mas não é a mesma Tá bom? Tá É 4 aqui Vamos ver se a gente mata Esse aqui rápido também Nossa, eu não preciso nem usar O poder do mandamento direito Calma aí Deixa eu recuperar minha magia A presa é 5 tapas 1, 2, 3 Nossa, 3 tapas Foi até mais, né? Vou até quebrar minha armadura de novo Ô, velho A armadura do Minecraft não presta não, viu? Ô, gente Nossa, a armadura do Minecraft não vai Não dá não Contra esses bichos Nossa, não dá não, velho Calma aí Deixa eu matar Nossa, tá aqui na cara do bicho Calma Cadê? Mano, que mosca chata Matei Foi, eu consegui matar A quinta aqui, né? Que é o bicho ando lá Cadê ele? Cadê ele? Esse bicho invisível é chato pra caramba, velho Calma aí Ele vai vir aqui, ó Falei o quê? Matei Boa Droppou aqui outra coisa dessa, né? A gente vai precisar também Cadê? Cadê o outro do 6 aqui? King Ah, King Fica aí em cima mesmo Fica aí em cima mesmo Toma Errei Nossa, eu errei, mano Esse tirão Toma, King Toma O ruim do King Ele fica pulando, velho Mas o dano que a gente dá nele Bichinho do céu Não aguenta não, hein? Não aguenta não O negócio encheu aqui na minha cabeça, hein? Vem, King Saia do céu Peste Toma 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 Ai, calma Toma Nossa, ele tá ficando voando, velho Eu não vou morrer pro King, não Não com essa espada Ah, morro Ah, morro Matei Nossa, consegui Pelo amor de Deus Agora A A Gyula aqui, né? Ela morre rapidinho também É que ela tá com o nome de escanô Não faço ideia por que Mas ela tá com o nome de escanô É, galera É isso, galera Tamo forte Tamo igual meliodas Aqui, ó Olha lá Olha lá Bravo Delas Trevas, galera Então, vai deixar o seu like Se inscreve Ativa o sininho A meta pra esse vídeo Que é mil likes Então, comenta aí embaixo Seu comentário é muito importante E me segue lá no Instagram Tá bom, gente? Porque esse vídeo vai ficando por aqui Um beijão Um abração Eu falozão Tchau Tchau Tchau